Fala galera, eu sou o Cacá, sejam muito bem-vindos ao meu canal no vídeo de hoje, rapaziada, no vídeo de hoje, senhores, como evoluir no FIFA, em especial FIFA 23, mas isso aqui vale pra tudo na sua vida, meu garo fanhotinho, imagine que agora eu sou mestre Miyagi e vou ensinar vocês a limpar o muro, a pintar ele também e tudo mais, senhores. Deixa seu like, se inscreva, compartilha os nossos vídeos, ativa o sinóvis, e vem comigo aqui que eu vou te ensinar muita coisa pra você bater esse litão aí, vem comigo, vem cá. Você ama futebol? Quer comprar ou vender as suas coins? E ter aquele timaço dos sonhos? Ruivo FIFA Coins! Atendimento via WhatsApp e o link está na descrição. De repente você não me conhece? Esse maluco está ensinando o quê? Não pega nada? Não aí, nós estamos na divisão elite, e o nosso time não é um time meta, tá? O nosso time é um time... Tem o Steven Seagal, você vê que a carta dele é especial, ele estava sorrindo e depois voltou pra forma herói. Ele é diferenciado esse homem. Estamos com o Milner de lateral com 78 de pace, irmão. Você conhece alguém que tem um lateral com 78 de pace e está na elite? Conhece? Joe? Joe? Schweinsteiger? Tem alguns metinhos aqui. Messi? Quem não é meta? Não é. Então, qual é o segredo, Kakás, pra evoluir no FIFA e você conseguir atingir finalmente a divisão elite? Sempre quando você quer evoluir em alguma coisa, exemplo, Kakás, se eu quero passar num concurso, o que você faz? Vê as matérias, estuda e passa no concurso. Aqui basicamente é isso. Pra você atingir o elite, você precisa entender, estudar o FIFA pra evoluir sua gameplay. Kakás, se eu não consigo, eu não consigo ser um autodidata, alguém precisa me ensinar. Se alguém me ensinar, eu vou conseguir atingir? Eu acho que vai. E aí pega esses caras brabos aí. Um curso que eu indico bastante aí é o do Alan Castello. É o único brasileiro campeão mundial. Vai ter diversos preços, diversos players. Você tem que estudar. Eu vou te ensinar uma maneira de você estudar. Primeiro de tudo, você precisa entender o básico do jogo. Você vendo o básico do todo, tem acesso livre no YouTube. Aqui no canal eu te ensino coisas básicas de marcação, coisas básicas do que apertar num comando pra marcar. Então, se você não viu, tem um tutorial aí de marcação. Tem coisas pra otimizar a sua gameplay em questão visual, monitores, equipamentos pra comprar, pra melhorar suas condições. O conjunto de fatores. O principal, óbvio, na minha opinião, é conexão. De repente, às vezes você tá se cobrando tanto e às vezes o fator conexão tá te limitando. O fator conexão vai te limitar quando você chegar no finalzinho da segunda pra primeira divisão. Se você não chega na segunda e na primeira, o fator limitante não é a conexão. Como que tu vai melhorar? Depois que você tiver todo esse básico, precisa de um time bom? Não precisa. Tô te mostrando pra você que não precisa ter um time top pra você fazer gol. Mas você precisa entender que tem certos jogadores que não jogam na posição. Cês tão vendo esse meu time meme? Mas ele é bonitinho. O Milner joga aqui na lateral, mas ele tem um passe top, defende bem. Meu meio campo é lento com o Schweinsteiger e Zizou, mas os caras tem um passe top. Às vezes você quer usar um zagueiro rápido, mas ele não sabe defender. O primordial de uma posição, quando o cara é defensor, é defender. O primordial de um cara do meio de campo é o quê? Passar a bola. O primordial de um centroavante é quando tiver a oportunidade de fazer goles. Olha aí, ó. 111 jogos, 83 gols, 63 assistências. Então, dependendo do jeito que você joga, as características do jogador vai contar muito. Eu vou mostrar agora pra vocês um jogo que foi a final dos dois melhores brasileiros no último Qualify. Foi o Pegazin e o Yang. A gente vai tentar olhar a gameplay deles e tirar o melhor pra gente poder evoluir. Pegar aquele basicão, o bota-casaco, tira-casaco, bota-casaco, tira-casaco. No final, quando tu fazer mil vezes, o bota-casaco, tira-casaco, vai virar um golpe pra você arregaçar todo mundo aí. Vamos pro jogo, vem comigo aqui. Estamos olhando o time do PHzinho. Ele vai enfrentar o Yang. O Yang que era da SPQR, agora o Yang tá no Atalanta. Tá no time do Paulo Neto. E aí a gente vai dar uma olhada, vai parar um pouquinho, vai ver algumas coisas. Percebam que quando começou o jogo, ele já colocou no ultra-defensivo. O que isso quer dizer? Aquelas táticas iniciais ali, ó, são cinco táticas. Geralmente você perde uma porque você tá fazendo a química inicial. Você tem quatro possibilidades de jogar em estilos diferentes. Gente, aconselho vocês a ter uma defensiva. Uma com pressão total pra você tentar buscar o jogo. Duas pra você jogar diferente. Então é importante durante uma partida, você mudar o seu estilo de jogo se você achar que você tá tendo dificuldade. Às vezes você tá num sistema tático, você não consegue jogar, não consegue progredir. E o fato de você mudar de tática durante a partida, pode mudar uma situação de jogo. Primeira coisa tá aí pra vocês. Segunda coisa, básica. Não toquem a bola, sai correndo pro ataque e perde ela. Veja só, ele tocou pra trás e o cara é pro player. E você não é pro player, começa o jogo e quer adivinar o time inteiro do cara e entrega a posse da bola pra ele. Mantenha a posse de bola. Não é chato você ver o outro tocar a bola? Também, meu amigo, não vai tocar a bola e não está no gol. Não tô falando isso. Mas não entrega a bola fácil pro adversário. Olha só. Começou o jogo. Tocou aqui embaixo. Tá vendo? Usar o campo todo pra jogar é mais uma dica. Você pode virar o jogo também. Dá passes longos. Você tem passe curto, médio e longo durante a partida. E o cara só fica no tic-tac. No guardiolace. Aí é triste. Bora. Ó. Ginola. Era pra ser 1x0, hein? Deu sorte o menino Yang, hein? Poderia ter escrito outro. Cacaz, quem ganhou o confronto? O Yang ganhou do PHzinho. Mas, vou ver aqui só meio tempo pra gente tentar aprender com eles. Ó, o Yang vai sair jogando, rapaziada. Perceba que o Yang, ele chamou o seu time pra ter mais possibilidades pra jogar. Se você apertar o seu R1, ele chama o time e na saída de bola, você consegue passar. Ó, o Varane, jogou a bola aqui. Triângulo. Entregou a bola. Num cucu, entregou de novo. Outro princípio. Aqui é uma final, então eles estão nervosos. Foram dois erros ali, infantis. Mas, eles também erram, também ficam nervosos. Primeiro princípio. Assim que roubar a bola, não joga para frente. Olha só. Primeiro princípio, tá? Ó. Cap de Vila, tocou aqui, não tem problema. Ó. Recuperou a bola. O que ele errou aqui? O Cap de Vila, 3 de pé ruim, ele é canhoto. E ele tocou de primeiro uma bola super difícil de direita. A margem de erro vai ser grande. Conheçam os seus jogadores e o poder que eles têm sobre a gameplay deles. Se é o Cap de Vila, eu não posso passar de primeira de direita. Acerta o corpo. Usa canhota. Quem vai receber é o Cap de Vila. Eu tenho que tomar cuidado que a direita dele não é tão boa. Então, eu vou dar um passe de esquerda ali. Vou ajeitar um pouco melhor o corpo. Por aí vai. Tocou de primeira. Percebeu. Segundo erro aqui. O Nukuku pega a bola e ele já quer ligar um contra-ataque. Aí eu te pergunto. É um contra-ataque? Não é. O time tá parado. O time tá correndo? Não. Como é que se arma um contra-ataque? Primeiro você efetua uma tabela. Aí depois todo mundo vai correr pra você coisar. O cara quis ligar rápido. O Yang foi. Já tomou a bola lá. Então, aquele princípio desde o primeiro que eu falei pra você valorizar a posse. Você viu que nenhum dos dois fizeram aqui e os dois perderam a bola. Num passe simples. Você vê que até os profissionais erram, né? Cap de Vila. Deu de canhotinha. Excelente. Primeiro princípio agora. Ah, gafanhoto. Agora você vai voar. Agora tu vai fazer mais gols. Repare. Isso aqui é quase gol. Como assim, Cacace? Rapaziada. Quando tu afunda o time do adversário, você volta e faz o vovozinha. Tá tomando muito gol, vovó? Aprenda com os caras. Faz você também. Se você ficar chorando que você tá tomando vovó, aprenda o vovó, filho. Dá no vovó também dos caras. Tutorial de vovó, senhores. Vai pra linha de fundo. O time do adversário vai descer. Você volta e toca no meio de campista. Depois do meio campista, você decide? Você quer tocar de primeira? Você quer pisar? Fazer um contra um? Mas, de fato, é. Quando você avança a linha de fundo e volta, a sua chance de marcar é muito grande. Tentou o vovó. Viu? Voltou pra ele. De Bruyne. Chegou apoio. Tocou. Beleza. Olha só agora, ó. Saiu jogando. Se você é o time de preto, no caso, mentalidade de jogo. É um contra-ataque. Como se marca isso? Cara, não vai seco. Você não pode perder mais homens pra defender. Vai na manha. Cerca. Time de preto. Avançou. Pegou a bola. Lembra daquele princípio que eu te falei? Que assim que recupera a bola, você tem que tocar de lado? Porque esse jogo não deixa você evoluir. Pela segunda vez consecutiva, o PHzinho poderia ter a posse da bola e não teve. Errou. De novo. Olha só. Perdeu a posse da bola. O que ele deveria fazer aqui, galera? Recuperei a posse da bola. Toquei no Ronaldo. Abriria aqui embaixo, ó. Abriria aqui embaixo, ó. Sai jogando pelas laterais. Errou. Normal, rapaziada. Não dá pra acertar tudo. Tocou aqui embaixo. Varane. Tá vendo, ó. Sete minutos. O Paulo Neto poderia ter por duas vezes a posse e não teve porque quis sair rápido. E aí, é uma coisa que eu vou falar pra você. Quanto mais você vê o adversário jogar, mais irritado você fica. Mais rápido tu quer jogar. E aí a chance de você errar de novo aumenta. Vambora. Lembra da linha de fundo de novo? Olha o vovó surgindo. Cruzou de cabeça. Errou o timed e fez. É. E fez o gol. O famoso errou e acertou. Mas, mérito do cara que chegou na linha de fundo e cruzou essa bola. Aí vem comigo aqui. Vem comigo aqui. Um metro e oitenta e dois. Setenta e nove de jump. Um crime você ser pro player e utilizar o cap de vila de lateral numa linha de quatro. Numa linha de cinco, eu concordo. Numa linha de quatro, tu vai perder pra todos os atacantes do jogo. Por isso que o Paulo Neto tomou esse gol aí. Eu usaria outras opções. O Nicolas usou o Mendy também. Setenta e oito de jump. Difícil escolha. Muito difícil. Não dá pra crucificar, não. Eu achei que a gente encontraria outro cara meta. Mas, realmente, tá muito difícil. Não dá pra crucificar, não dá. Sabe por que o PHzinho tomou um a zero aqui, rapaziada? Sabe por quê? Porque ele não jogou ainda. Entregou as bolas de graça. Foi amassado em dez minutos. E tomou esse gol. Basicamente foi isso. Foi uma pressão, uma atrás da outra. Que fez ele sofrer esse gol aqui. Tá rodando, tocou aqui atrás. Tranquilo. Tranquilo. Outro fundamento. Muito interessante. Assistam os melhores e vão aprendendo com eles. O Yang aprendeu, né? O senhor Yang tomou mais de 40 gols, eu acho. Em 10 jogos. Em 10 confrontos. Ou seja, ele tomou 4 gols por jogo. Quase. 3 gols, alguma coisa. Ele foi a segunda pior defesa do Mundial do ano passado. E eu falava toda hora quando assistia os jogos dele. Meu amigo, se não der linha de impedimento, vai tomar um monte. E olha que legal. O cara tá dando linha de impedimento. Coisa linda, não? Não sei se foi por minha causa. Porque, mano, eu sentei a madeira nele, rapaziada. Mas eu sentei a madeira. E agora eu tô vendo uma linha de impedimento. Que coisa linda, não? Que coisa linda. Olha só. Toda vez, rapaziada, que você se sentir recuado. Que você sente que o adversário vai progredir em cima de você. Você nunca pode deixar ele progredir. Dá a linha de impedimento. Né? Ó. Aqui não tem linha. Pode deixar. Mas tocou pra trás. Ó. Vai tocar, ó. Vai tocar ali atrás. Dá a linha. Perfeito. Tocou ali atrás. Dá a outra. Agora não dá mais, não. Tá num setor que não pode... Não precisa dar. Tocou no lateral? Dá pra dar a outra aí, filho. Não precisa... Relaxa. Não deu, mas tá safe. Olha só. Coisa linda. Tá vendo, ó? A linha de impedimento impede a progressão do adversário. Aí o que o adversário tem que fazer, rapaziada? Espetar alguém. Porque o fato de espetar alguém, você fica ligeiro. Se o cara der a linha, você dá um L1 triângulo, por exemplo. Aí é um outro meta. Mas veja que o fato de você sair de trás te ajuda a defender. Mais um ensinamento. Tudo isso que eu tô falando, dá pra ser implementado na gameplay de vocês. Como que faz linha de impedimento? Faz aí. Vai errando. Vai tomando gol. Você vai saber quando foi errado. E aí você vai auto-aprendendo. Dá linha de impedimento toda hora. Dá linha de impedimento. Dá linha de impedimento. Há muitos anos. Então eu sei qual é o momento certo. E às vezes eu erro. Normal. Mas o importante é que se o cara afundar, tu vai tomar gol. Vambora. Ó, espetaram o Ronaldo aqui, hein? O Young é um cara que usa bastante player lock, tá? E ele usa muito bem, ó. É o player lock de gênio. Ó lá. Chegou na linha de fundo. Cruzou. O Ronaldo não é um jogador muito bom pra cruzar essa bola, né? Eu não cruzaria. Enrolava. Farei outra coisa. Mas foi uma boa jogada. Vai perder ali na linha de fundo. Falou, mano. Eu vou cruzar. Quem sabe eu faço um gol de cabeça. Já fez um ali, né? Vamos lá. Ó. Deu o triângulo. Passou. Tá vendo? Foi quase, hein? Foi uma boa jogada ali. Você viu que o PHzinho não deu a linha de impedimento? E o time dele já tá dentro da área, ó. Vovózinha. Voltou. Chutou. Fala do check. Fala do check aí. Fala. Saiu o DME do check agora. Olha o gol do homem lá. Tá o check. Vou ser reclamando do check, meu parceiro. Olha lá. Check prime lá no gol lá. Ah, não vou fazer o check, não. Mais um ensinamento. Às vezes, o boneco que tu tem aí não vai muito pro que os outros falam. Vai pro que você sente em campo. Ah, mano. Os caras usam o fulano. Ele é uma pica. Mas não consigo jogar com ele. Não joga com ele. Compre o que tu quer. Olha o check no gol lá. O bracinho de jacar check. Tá vendo? Olha lá. Tá no gol. Peter check. Gol olímpico, hein? Quase, hein? Vamos lá. Vamos ver se tem. Assim que tem uns ensinamentos, eu vou falando pra vocês, tá? Vamos lá. Walker. Copa dentro. Yaya. Agora começou a ficar um jogo mais disputado, né? Roubar-Yan. Tocou no meio. Cap de Vila. Beleza. Olha o triângulo, ó. Beleza. Mais uma vez. Lembra que eu falei pra vocês? O Ronaldo não é esse jogador pra dar esse triângulo, tá? Não é. Ele vai errar bastante pra acertar um. Tentou cruzar, aquela hora não foi. Esse triângulo também não é pro Ronaldo. Se você quer dar um triângulo com o Ronaldo, uma dica que eu vou dar pra vocês aí, ó. Ó. Uma diquinha básica. Uma dica básica. Potencializar o jogador que vocês têm, ó. Segurei aqui. Olha como é que ele vai dar o triângulo. Eu vou ensinar vocês e o garoto Yang. Características. Ele tem características de passe? Não tem. Nem passe rasteiro e nem passe longo. Quando o jogador tem passe longo bugado, tá escrito aqui, ó. Quer acertar um lançamento com o Ronaldo? O Ronaldo, priorize o que ele tem de melhor. O que que é? Visão. 80. Passe rasteiro. 86. Passe aéreo. 73. Toda vez que você der um passe aéreo... Desculpa, mas você não tá usando o Ronaldo do jeito certo. Dá um triângulo por baixo, amigo. E essa bola vai fazer gol. 86. De passe rasteiro. Rasteiro aqui, ó. Seria gol. Como que manda esse rasteiro aqui? Se inclinar um pouco pra baixo, com a perna esquerda, já que ele tem 5 de pé ruim, o trianglinho ia de boas. Agora, aqui de direita, teria que ser o forte triângulo. Porque aí ele daria um pouquinho mais longe do Varane. Aí essa bola passava. É ali um triângulo aqui? Jamais com o Ronaldo. Jamais. 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 Passa. Mas tu vai errar um monte, ó. Já é a terceira vez que o Yang tá tentando com o Ronaldo e não conseguiu. Usou o passe aéreo lá embaixo, no cruzamento, não passou. Usou o passe aéreo, lançamento na hora ali, não passou. E agora tá usando o Ronaldo aí. Eu não usaria o Ronaldo. Eu usaria um Cruyff. Usaria um jogador com passe melhor. Na minha opinião, você ter jogadores que passam bem... Eu usaria o Pelé, tá, rapaziada? Não usaria o Ronaldo. Com o Pelé aqui, era gol. Aqui no triângulo rasteiro, era gol. Aí ele deu o L1 pra cima. E aí ele errou. Entende? Você conhecer os bonecos que você tem, vai te trazer mais possibilidade de gol, de passe mais colocado. Eu tenho o meu Schoensteiger. Eu vou dar um passe com a canhota dele? Não vou. Eu vou fazer de tudo pra direita dele acertar alguma coisa. Eu tô com o Zidane. Que era gol. Cada jogador te dá uma ferramenta. Trabalhe com essa ferramenta. Não trabalhe com uma ferramenta que você acha que vai dar. Por que que eu tô falando isso? Eu já joguei pôquer semiprofissionalmente. Semiprofissional porque eu trabalhava no bombeiro e jogava pôquer ao mesmo tempo. E jogar pôquer é você tomar as melhores decisões. E tomando as melhores decisões, você vai ser um jogador lucrativo. Se eu ficar tomando decisões duvidosas, os meus resultados serão duvidosos. Porque pôquer, você tem a famosa Bad Beat. Eu vou fazer uma ação que essa ação tem 70% de chance de vencer. A cada 10, eu vou ganhar 7. Vou perder 3. Quando eu dou o passe por cima do Ronaldo, eu tô jogando um invertido. Eu tô jogando 70% errado e 30%. Então eu não quero depender da sorte. Eu quero depender das minhas ações. Das melhores ações. Depender das melhores ações é priorizar o melhor da carta. Uma coisa simples, básica. Mas velho, se você encarar tudo que eu tô falando aqui pra você. Tu vai melhorar na gameplay. Vai melhorar muito. Tem muito que evoluir. Todo mundo. Vambora. Vamos ver se a gente acha alguma coisa a mais. Esse vídeo tá ficando muito longo. Poderia ficar o dia inteiro aqui analisando. Mas enfim. Vejam o quanto que está errando o PHzinho. Tocou aqui. Jogou no check. Primeiro, passou com a perna errada do Lúcio. Tem problema passar com a perna errada do Lúcio aqui? Não tem. Mas vai demorar pra chegar. Vai demorar. Vai atrasar a jogada. Deu com a perna esquerda. Recebeu com o Cap de Vila. Aqui era uma tabela. Quando ele toca no meio aqui. Aqui ele perdeu a bola. Por quê? Não tem mais pra ninguém pra tocar. E ele não deu uma segunda opção de passe. E aí ele entrou dentro do sistema defensivo do adversário. Ele vai ter que executar um passe muito difícil. Aí eu vou te perguntar. O Aurian tem uma criatividade de passe pra sair de uma situação dessa? Não. E aí ele perde a bola. Sacou? Quando tu tem um jogador como o Schweinsteiger. Um cara um pouco melhor pra essa situação. Uma situação de criação. Você pode tentar burlar esse sistema. Tocar um duas vezes no alto com um chave. Enfim. Com um cara muito bom passador. Entende? Não tô falando que o Aurian era o jogador errado ali. Mas ele não tá jogando o verdadeiro FIFA. Concorda comigo? Se ele jogou aqui ó. Tocou no Lúcio. Jogou com a esquerda do Lúcio. O Lúcio é destro. Demorou demais. Tocou com o Cap de Vila. Perfeito. Canhotinho. Mandou com a esquerda do cara. Recebi. E aí aqui ó. Tem que conhecer o boneco. Roubarinho aqui é bom em quem? Só em roubar a velocidade. Uma Ferrari linha reta. É uma mula jogando. Olha lá. Ó. Não tem inteligência pra jogar. O Roubarinho. E aí ele começou a correr, correr, correr. Pra tentar alguma coisa. Arriscou. 22 minutos. 22 minutos. Que o Pegasin tá errando. Eu tô mostrando isso. Não tô criticando a gameplay. Você vê que os dois estão errando. Tanto o time de branco como o time de preto. Você tem que ter noção também que eles estão jogando sob pressão. Sob pressão você vai errar mais. Tá muito tranquilo eu sentar aqui na minha cadeira e ficar criticando os dois. Tá muito tranquilo. Mas o intuito aqui é criticar a decisão. Quem toma as melhores decisões em campo será mais lucrativo. Será mais vitorioso. Você vê que o Yang tá errando menos. Mas os dois estão errando. Repito. Os caras estão sob pressão. Jogar uma final dessa não é fácil. Então é comum você ter mais erros do que, né? Por isso que você vê o Nicolas numa situação sempre de semifinalista, final. Porque o cara é gelado. Você vê ele tranquilo jogando, falando. Quanto mais tranquilo você estiver aí na sua casa. Você também vai tomar melhores decisões. E aí eu vou falar uma coisa pra você. Quando você for jogar o seu fifinha. Você quer levar um pouquinho mais a sério. Quer ganhar mais partidas. Vê o ambiente ao seu redor. Quer ser competitivo. Quer melhorar. Quer chegar na divisão elite. Você precisa parar de cometer os mesmos erros. E aí eu vou te dar uma dica também. Grave os seus jogos e tente entender o que você tá errando. Você percebe que eu tenho condições de ver aqui uma partida entre dois profissionais. E ver o que eles estão errando. Por quê? Eu tenho tempo de jogo, rapaziada. Eu jogo desde 94. Eu sei tudo sobre esse jogo. Tudo. Cada espacinho. Eu sei porque que tá errando. Eu sei porque jogou errado. Então eu me autocorrijo. Porque como eu faço muito tempo pra essa atividade. Eu tenho essa condição. Mas se você não tem. Assiste o PHZ jogar. O PHZ é um monstro. Assiste o Young jogar. Assiste outros players. Assiste eles e tente entender o porquê que ele sai da defesa. Chega até o ataque e faz o gol. Tem vídeo de táticas no canal. Tem várias dicas. Acompanhe lives. O fato de você assistir uma pessoa por muito tempo. Você acaba gostando ali. E acaba fazendo a mesma coisa que o cara faz. Treinar os dribles. Então assim. Você tem um arsenal gigantesco dentro da sua mão. Você pode simplesmente fingir que vai tocar num lugar. Tocar no outro. O FIFA é muito mais do que tocar, correr, correr. Tocar pra dentro. Se eu tocar pra trás. Tu vai fazer o gol. Muito mais que isso. Quando vocês começarem a encarar. Saber que o jogo é diferente. Que você pode evoluir nesses aspectos que eu falei aqui pra você. Você vai ficar melhor. E eu tenho certeza que tu vai pegar a Divisão Elite. É um vídeo. Que tá longo. É um vídeo longo. Mas percebam que é um vídeo. Rico em várias informações. Eu costumo falar, mano. A minha aula de defesa é uma semana de defesa. É muito assunto pra falar. É muito vago eu chegar aqui e falar. É assim, é assim. Não. Cada situação requer uma atitude sua diferenciada. Eu tô mostrando aqui todos os erros pra vocês. Pra vocês entenderem. Por que eu tô errando. Por que eu tô acertando. Características do boneco. Agilidade dele. Tudo influencia. Tudo. Quando você começar a encarar como um todo. E não só aquilo ali. Você vai começar a sair fora da casinha. Começar a gostar do jogo. E a gostar de evoluir. Mudar. E aí tu vai alcançar. Vai subir, meu gafanhoto. Lembre-se. Bota casaco. Tira casaco. Mestre Miyagi. Você tá limpando ali, meu parceiro. Quando tu ver. Vai vir o golpe. Tu limpou a parada. Não jogue errado. Se você ficar jogando errado. Você nunca vai evoluir. Jogue o certo. Quando jogar o certo. Em momentos de pressão. Um beijo. É nóis. Eu fui. E aí E aí E aí Se inscreva no canal.